Concordo com o deputado Thiago Mitrô, só um ponto que o deputado colocou, que acho que ele se equivocou, que é o projeto ou relatório da deputada Erika Cocay prevê que qualquer curso de ensino superior, com experiência, possa exercer a profissão. O que pessoalmente, a meu ver, tira ainda mais a razão de se regulamentar. Porque qual a necessidade, se não será exigida especialidade na área, qual a necessidade de se exigir ensino superior? No que uma formação em medicina, no que uma formação em educação física, no que uma formação em veterinária, no que uma formação em vários outros setores contribui como requisito necessário para se exercer a profissão de turismólogo? Não me parece razoável. E o próprio Supremo Tribunal Federal, que foi citado no voto da relatora, em relação aos conselhos, este mesmo Supremo, com a mesma composição de plenário que tomou a decisão em relação aos conselhos, também tomou a decisão de declarar inconstitucional a regulamentação de toda profissão que não coloque em risco a vida da sociedade, e não dos indivíduos em si atendidos pelo serviço. Só aquilo que extrapola os clientes atendidos, o dano extrínseco da atividade praticada. O que não acontece na profissão de turismólogo. Então, eu não vejo a necessidade, primeiro, de exigir genericamente qualquer diploma de ensino superior, porque eu não vejo como isso pode contribuir como requisito necessário para o exercício da profissão. E o segundo ponto que o próprio Tiago Mitro colocou, apesar da intenção virtuosa, apesar da intenção positiva, eu não vejo como isso pode gerar efeitos positivos na prática, se não uma reserva de mercado que vai elitizar o mercado de turismólogo, que vai simplesmente barrar o acesso às pessoas mais pobres que não tiveram acesso à formação e ao ensino superior, e que poderiam, sim, pela experiência, exercer a profissão, exercer a função. Portanto, também, assim como o deputado Tiago Mitro, encaminho o voto não, presidente.